Bom dia, povo lindo de Deus! Bom dia! Hoje inicia o nosso grupo do WhatsApp Mulherada. Eu já tô aqui na atividade, graças a Deus, né, gente? Desde cedo. E aqui coloquei agora um cafezinho pra me tomar, pra dar aquela força pra ir treinar, né, gente? Agradecer a Deus por tudo. Estou no meu jejum, festalhinha janela mais tarde, após me alimentar. Vou estar postando tudo aqui no grupo. Então, Mulherada, firme e forte no nosso propósito, no nosso objetivo. Independente do protocolo que você esteja fazendo. Ah, Ivonilde, já faço de 24 horas. Faça 36, 38, 48. E assim vai. Depende muito da sua ilimitação. Você que tem que colocar limite no seu jejum. Você que é capaz de fazer o que você tenha certeza que você consegue, tá? Então, gente, cafezinho aqui, sem açúcar, sem adoçante, prestinho, tá? Pra dar aquela focinha, tá? Eu não consigo tomar esse café, gente, com leite, tá bom? Faz tempo que eu não tomo esse café aqui preto com leite. Não gosto. Gosto de tomar ele só assim mesmo, tá bom? Então, bom dia pra todos. Fiquem com Deus, meus amores. Bora lá pro nosso foco, pro nosso objetivo. Que é nosso jejum. Bem-vindo a todas.